Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Madalena e bem-vindos ao meu canal. Como já perceberam, hoje vamos fazer mais um pouquinho da nossa Maria Trabalhosa. Está quase no fim a nossa Maria Trabalhosa. O que é que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer as patas aqui da Maria. As patas da Maria têm um arame dentro, que é para depois nós conseguirmos apertar o arame e ela vai-se segurar onde nós a quisermos pôr. Então vamos lá, vamos fazer aqui as patas da nossa Maria. Vamos lá. Esta não é a Maria, esta é uma anel. Esta verde é amarelo, a Maria é cinzenta. Vamos lá fazer as patas da nossa Maria. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui um anel mágico e dentro do anel mágico vamos fazer 5 pontos. 5 pontos baixos, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Vamos fechar aqui o nosso anel e aqui no primeiro ponto nós podemos fazer assim, passar este fio que apertámos o anel, passamos-o logo aqui para a frente que é para... É assim que eu faço. Se vocês quiserem pôr o marcador, podem pôr, mas o marcador vai... Isto é um espaço muito pequenino e o marcador vai atrapalhar. Eu ponho aquele fiozinho ali para a frente e sei que este é o meu primeiro ponto. Tá? Então agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui ponto sobre ponto e vamos fazer isto por 10 carreiras. 10 carreiras de 5 pontos, ponto sobre ponto. É assim, é um trabalhinho um pouquinho chatinho, porque isto é um espaço muito pequenino e nós vamos ter que fazer aqui 10 carreiras de 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vamos lá aqui fazer as nossas 10 carreirinhas de ponto sobre ponto e eu volto já com vocês. Paciência meninas, que isto é... É, meninas e meninos. Hum... Que isto é o fim da nossa Maria. Está quase a chegar ao fim a nossa Maria. Eu só prometo quando chegar ao fim que ela é lindíssima. Mas aqui as patitas, até as patitas da nossa Maria são chatinhas de fazer. Mas vamos lá, vamos embora. Vamos lá fazer aqui 10 carreiras de 5 pontos. Façam em circular. Quando chegarem, quando tiverem mais carreiras, depois começam então a contar. Vamos lá. Vou fazer as minhas... As minhas 10 carreiras e eu já volto com vocês. Então, eu já fiz aqui as minhas 10 carreirinhas. E aqui é o anel mágico. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras de 5 pontos. Eu cortei já aqui o meu fio e nós vamos ter que fazer... Arrematei aqui o do centro, mas eu já arremato para vocês verem. Já fiz isto e tenho aqui mais três. Temos que fazer isto por quatro vezes para cada pata. Para cada pata nós temos que fazer isto quatro vezes. Eu já fiz estas três. Estas duas eu cortei normal. Deixei uma com um fiozinho um pouco maior. Para depois cozer no centro da pata. Estas duas deixei um bocadinho de fio. E tenho aqui a quarta. O quarto dedito aqui feito. Este não corta o fio. Que é para podermos... Tirar isto aqui que está a fazer foco na câmera. Que é para nós depois podermos fazer o resto da patinha na parte de cima. Então, eu este fio... Este fio que está aqui em baixo. Que é o fio do anel mágico. Eu aperto. Depois venho com uma agulha grande. E vou levá-lo lá para cima. Depois coloco aqui na agulha. E puxo cá para cima. Aperto bem para fechar ali o anel. E corto. Pronto. Ele está ali dentro. O anel está bem apertado. E nós ficamos assim. Com menos um fio a incomodar. Então, vamos lá. Com os quatro dedos feitos. Já fiz aqui. Este é o último. Com os quatro. Já com as quatro feitas. Vocês têm que fazer isto por quatro vezes para cada patinha. Vamos lá começar a unir. Então, estamos aqui nesta. Vamos virar para esta. Aqui foi o último ponto. Não é? Nós vamos deixar este último ponto mais para ali. Porque nós vamos precisar só de três pontos. Evitamos aquele para não ser tão... Não ficarmos ali com aquela linha. E vamos precisar. Um, dois, três. Vamos lá. Fazer aqui. Três pontos baixos. Um. Dois. E três. Três pontos. Deste dedo, ocupamos aqui três pontinhos. Vamos para o próximo. Evitamos na mesma aquele. Um, dois e três. E vamos lá fazer mais três pontos baixos. Já agora vamos começar a juntar ali os fios. Mas a gente já dá conta deles. Um. Dois. E três. Três. Vamos lá para o próximo. E vamos novamente. Este evitamos. Um. Dois. Três. Vamos lá para este. E vamos lá fazer mais. Três pontos baixos. Só Maria trabalhosa e confusa. Com calma. A gente vai chegar lá. Um. Dois. E três. O que é que nós já temos aqui? Já temos aqui os nossos dedos todos agarrados. Tá? Então já temos assim os dedos todos agarrados. Vamos virar. E agora vamos unir. Mas vamos ter que usar também três pontos deste primeiro dedo. Então vamos lá. Um. Dois. E três. Daqui. Do ponto que uniu. Estão a ver aqui. Aqui este ponto que uniu. Este ponto aqui já faz parte. Deste primeiro dedo. Um. Dois. E três. Estão a ver? Este já faz parte deste dedo. Um. Dois. E três. Onde eu tenho aqui a agulha. E então. Agora vamos lá. Fazer. Um ponto baixo. Vamos colocar um marcador. Que é para agora. Não nos perdermos. Vamos colocar um marcador. Aqui neste primeiro ponto que eu fiz. Colocamos ali um marcador. Que é para não nos perdermos. Colocamos ali o marcador. E agora no próximo vamos fazer um ponto baixo. Fizemos dois pontos baixos. E agora vamos fazer uma diminuição. Uma diminuição. No próximo. Vamos fazer um ponto baixo. No próximo um ponto baixo. E no próximo. Uma diminuição. Outra vez. Vamos levar os fios todos lá para o centro. Que é mais fácil. Vamos fazer novamente. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Pronto. Fizemos mais uma carreirinha. E neste momento. Nós temos. Nove pontos baixos. Temos aqui. Nove pontos baixos. Nesta carreirinha. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos tirar o marcador. Fazer um ponto baixo. Vamos voltar a colocar. Um nosso marcador. E vamos fazer. Três carreiras. De nove pontos baixos. Ponto sobre ponto. Vamos fazer. Três carreiras. De nove pontos. Um em cada espacinho. Da carreira de baixo. E nós vamos fazer assim. Três carreiras. De nove pontos. Eu vou aqui fazer. As minhas. Três carreiras. E eu volto já com vocês. Para nós. Continuarmos aqui. As patas. Da nossa Maria Trabalhosa. Vamos lá. Bora lá fazer as três carreiras. De nove pontos. Volto já. Eu já fiz aqui. As minhas. Três carreiras. De nove pontos. Agora. Deixo um pedaço de fio. Que é para depois. Cozer ali a minha pata. E já posso. Cortar. Puxo. Não é preciso fazer mais nada. Porque isto é para cozer. Puxo. E agora. Ficamos com uma coisinha assim. Mas como vocês já perceberam. Se isto ficar assim. A Maria não se vai agarrar a lado nenhum. Porque isto é mole. Então o que é que nós vamos fazer. Primeiro. Vamos. O nosso fio maior. O que ficou maior. É este. O que é que nós vamos fazer. Então. Estes dois. Eu vou passar cá para cima. Puxo aqui para o meio. E vou passá-los cá para cima. Este é o com que eu vou cozer. Os outros dois. Estão aqui em cima. Estão aqui. Eu passei-os aqui pelo meio. E passei-os aqui para cima. Vou tirar o marcador. Que já não preciso dele aqui para nada. E não deixa ver. Agora. O que é que vou fazer. Com este fio maior. Vou colocar na minha agulha. A minha agulha de mão. E venho aqui para o centro. E o que é que eu vou. E o que é que eu vou fazer. Eu vou agarrar. As alcinhas que ficaram aqui no meio. Estas alcinhas. E vou passar o meu fio. Nas alcinhas todas. Pronto. Nas alcinhas que ficaram por fazer. Destas unhas. De cada dedo. Eu vou passar. Só numa alcinha. Eu passo também aqui. Neste pontinho. Que ficou aqui. Que não é um pontinho. É esta argulinha. Que ficou aqui no meio. Que é para eu também. Poder fechar ali. E o dedinho ficar todo fechado. Os dedos ficarem todos unidos. Eu passo também ali. Naquela argulinha. Que ficou ali entre os dedos. Estão a ver aqui. Uma argulinha que ficou aqui. Na separação. Eu passo também ali. O meu fio. Então eu vou passar isto. Pelas minhas. Argolas todas. Dos pontos que nós não fizemos. Dos pontos que ficaram. Que sobraram. Eram cinco pontos. O meu fio partiu este fiozinho. Mas isto não tem importância. Eram cinco pontos. Ficaram dois pontos. Por fazer. Então eu vou passar. O meu. A minha agulha. Nestas argolinhas. Todas. Inclusive aquela ali do. Do centro. Entre os dedos. Que é para ficar tudo fechadinho. Vamos lá. Peço desculpa. Mas eu. Estou constipada. E volta aqui na vira. Tenho que descer. Mas pronto. Peço desculpa. O meu fio passou aqui para trás. Deu a volta pelo dedo. Vou cortar este fio. Porque este fiozinho partiu-se. Mas isto não tem importância nenhuma. Tem cá muitos para segurar. Está quase. Falta ali este dedo. Eu quero tentar pôr os dedos todos para trás. Que é para vocês verem. Estão a ver a argolinha que eu falo. É esta aqui. No meio. Entre os dedos. Mais um. Mais um. E agora. Vou puxar. Tipo um anel mágico invertido. E fecho ali. A minha patinha. Eu ainda posso fechar aqui mais uma argolinha. Que ficou ali de fora. E estão a ver. Agora. Puxo. Como se fosse um anel mágico invertido. Agora. Coloco a minha agulha ali no centro. E passo-a cá para cima. Estão a ver. Como é que fica o centro da nossa patinha. Fica assim. Parece um anel mágico. Mas o invertido. Quando nós fechamos o anel mágico. Na parte de cima. Agora. Aqueles dois fiozinhos. Não é o grande. Que nós vamos cozer. A pata. Não é o grande. Aqueles dois que nós. Deixámos ali. Que vinham lá dos dedos. Nós juntamos os todos. E damos aqui um nozinho. Pronto. Damos um nó. Aqui nestes fios. Dois ou três. Aqueles que vocês quiserem. E já podemos cortar. Aqui. Os nossos fios. Não é preciso cortar muito rente. Porque eles vão lá para dentro. E a gente sabe que eles não se vão. Desmanchar. Porque já estão ali todos agarrados. E temos assim. A pata. Da nossa. Maria. Só que continua assim. Molinha. O que é que nós vamos lhe fazer? Está aqui. A pata. Já feita. O que é que nós vamos fazer? Eu tenho aqui. Um pedacinho. De arame. Tenho aqui um pedacinho de arame. Com cerca de 12 centímetros. E o que é que eu lhe vou fazer? Eu vou virar. Com a ajuda de um alicate. Vou virar assim. Um bocadinho. Assim para cima. Estão a ver? Isto tem aí cerca de. 3 ou 4 centímetros. Deixem-me medir. Para vocês verem. Eu vou virar assim. Cerca de 4 centímetros. Então. Eu vou virar para cima. Assim. E vou apertar aqui em baixo. Para ficar assim. Está vendo? Agora. Nós não podemos deixar isto assim. Porque o que é que vai acontecer? Este fio vai sair. Este pedacinho do arame. Que aqui está. Vai sair. E vai magoar. Então. Como é que eu faço? Eu venho com. Fita cola. Fita adesiva. Não sei como é que vocês chamam. Eu sei. Eu sei que no Brasil. Isto chama-se. Fita durex. Acho eu. Que é isso que se chama. Em Portugal. Não é durex. Durex em Portugal. É outra coisa. Não é nada de mal. Mas pronto. Durex é outra coisa. É uma marca. E. Em Portugal. Isto chama-se. Fita adesiva. Fita cola. Estamos lá. Fita cola. Fita adesiva. Aquilo que vocês quiserem. Chamar. E nós vamos colocar. Aqui. Estão a ver. Eu não estou a colocar. Eu vou tirar para vocês verem outra vez. Eu não estou a colocar lá na pontinha. Eu estou a colocar aqui. Um pouquinho acima. Estão a ver. Deixa eu ver. Assim. Estão a ver. Um pedacinho. Eu estou a deixar este bocadinho. Fora da fita. Porquê? Porque eu quero que esta pontinha saia. Lá na frente. Lá nos dedos. Para fazer a unha. Então. Esta fita cola. Serve. Para. Ajustar aqui. Este. Arame. Para que isto não saia do crochê. E não magua ninguém. E serve. Para segurar ali. Travar ali. A saída do arame. Senão o arame ia acabar por sair. E não saia uma pontinha a fazer de unha. Mas saia um bocado grande de arame. E não é isso que eu quero. Eu só quero que saia ali. Eu pus a fita. A partir daqui. Aqui assim. Ali. Estão a ver. A partir dali. É que eu pus a fita. Vou pôr mais um pouquinho de fita. Aqui. Para. Reforçar. Esta parte aqui. Ficar um bocadinho mais grossa. Para não sair de dentro. Do crochê. E. Esta parte daqui do. Onde nós. Cortamos o arame. Também. Já está revestido. E já não vai. Maguar. Ninguém. É assim. Que eu cometo. Os meus. Que eu faço os meus araminhos. Para colocar. Dentro. Tirar aqui a minha fita cola. Faço os meus araminhos. Para colocar dentro. Das patas da nossa maria. É um pedacinho de arame. Dobre-se ali na ponta. Põe-se aqui. Fita. Adesiva. Fita cola. Fita durex. Como vocês lhe queiram chamar. Conforme o sítio onde nós estamos. E revestimos assim. O nosso. Pedacinho de arame. O arame. Como eu disse logo no início do. Quando disse o que é que era preciso. Tem que ser um arame. Não precisa de ser muito grosso. Porque este arame. É fininho. Mas este arame. É extremamente. Forte. Bem forte. Tá. Então vá. Agora vamos lá armar. Aqui a nossa. Pata da nossa maria. Já temos aqui a patinha feita. E agora vamos colocar estes araminhos. Um. Em cada dedo. Temos que fazer assim. Um bocadinho de pressão. Para ele entrar. Porque ali ficou arrematadinho. E ele. Não vai querer entrar. Fazemos um bocadinho de pressão. E vamos levá-lo. Ali para o centro do nosso anel mágico. Ali no centro. Temos que fazer. Um pouquinho. De pressão. Porque ele não vai querer. Assim. Com essa facilidade toda. Sair lá no sítio. Onde eu quero. Mas que a Amanda. Sou eu. Não é ele. Estão a ver. Como é que eu vos disse. Que eu quero que saia ali. Aquela pontinha. Para fazer a unha. Pronto. Agora seguro ali com o alicate. E em direito. Vou ver. A pata da nossa Maria. Já mexe para onde nós queremos. Já não está bom. Já mexe. E já não está bom. Vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos lá colocar mais um araminho. Ali dentro. Vamos lá para o próximo dedo. Tem que fazer um bocadinho de pressão ali para ele entrar. Às vezes uns entram melhor que os outros. Vamos colocar os arames. Vamos colocando assim. Os arames. Para fazer. Para dar. Aqui. Fazer uma garra. Aqui na nossa Maria. Vamos lá. Vou colocar os outros dois. Eu volto já com vocês. Para nós. Terminarmos. Faltam dois. Eu vou aqui colocar. Eu volto já. Eu já coloquei aqui. Os meus quatro arames. Nas. Na patinha da minha Maria. E vocês. E agora estão a ver. Que fica aqui com quatro arames. Vocês vão me perguntar. Porquê é que eu não dobrei o arame assim. Escusava de estar a pôr aquela fita. E ter esse trabalho todo. Mas eu vou explicar porquê. Porque se eu dobrar o arame assim. Ao meio. E não cortar ali. E ficar só com uma ponta. Nós depois aqui vamos ter. Em vez de quatro. Vamos ter oito arames. Nós ainda vamos ter que revestir. Este arame também. Com fita cola. E depois é muito difícil. De entrar ali no crochê. No espaço do crochê. Em vez de estarmos a meter quatro. Estávamos a colocar aqui. Oito arames. Dentro do crochê. E não é nada prático. Daí eu cortar. E deixar só quatro. Agora vamos lá. Vamos enrolar. Estão os maiores que os outros. Mas não faz mal. Porque isso até ajuda. A fazer ali um. Um bico. Para conseguir entrar. Eu vou cortar aqui este um bocadinho. Porque acho que ele está muito grande. E eu também não quero. Que ele fique grande demais. E olha o alicate. É fraco. Ou eu já não tenho grande força. Ah. Já cortou. Porque assim. Se ficarem uns. De um tamanho. E outros de outro. É mais fácil. De fazer ali. O bico. Para entrarmos. Porque precisamos. De fazer assim. Um bico. Para ele. Entrar no crochê. Vão ajeitando aí. Enrolem. Pronto. Assim. Nós já damos o jeito. Porque depois usaramos. A gente já os. Nós já os podemos moldar. Ficamos assim. Então agora o que é que nós vamos fazer. Vamos colocar fita. Fita. Eu desta vez. Não vou colocar a fininha. Vou colocar um pedacinho desta fita. Mas mais. Desta fita de fechar as caixas. Mas mais. É uma fita mais larga. Se eu encontrar. Onde é que está a ponta. Está aqui. Eu vou colocar um pedacinho. Desta fita mais larga. Para. Eu estava a tentar encontrar. A ponta da fita. E não estava a conseguir encontrar. Então eu vou pôr. Um pedacinho desta fita. Assim mais larga. Não é preciso muita. Para também não ficar muito grosso. Mas temos que. Proteger aqui. A ponta dos aramos. Para não haver nenhum acidente. Deixamos assim. Uma ponta de fora. Deixamos assim. Uma ponta de fora. Que depois nós já a cortamos. E revestimos aqui. O nosso arame. Não é preciso muito. O suficiente. Para ele ficar. Revestido. E suficientemente forte. Para nós. O colocarmos ali dentro. Agora apertamos. Tentamos apertar bem. E vamos cortá-lo assim. Em forma de bico. Assim. Estão a ver? Assim. Para ele. Entrar. Ali dentro do crochê. Neste momento. Temos a pata da Maria feita. Já temos aqui. A pata da Maria feita. Tirar daqui. O meu alicate. Que já está velhinho. O meu alicate já está velhinho. E eu também já não tenho grande força nas mãos. Mas pronto. Vamos lá. Agora vamos pôr. Um dedo para trás. E três para a frente. E aqui temos. Estamos aqui com a pata da Maria. Agora. Se nós agarrarmos assim. E fizermos força. Mesmo só com os nossos dedos. Ela agarra. E fica. Onde nós quisermos. Assim. Um dedo para trás. Três para a frente. Vou ver a garra da Maria. Que está aqui. Agarrada no meu dedo. E agora. Este. Pedacinho de. Este pedacinho. Que está aqui de fora. É para entrar. Assim. No crochê. E pormos assim. Colocarmos assim. Ao contrário. Não. Não valia a pena pôr a Maria. De perna. Com as patas para o ar. Assim. Estão a ver? Que ela entra facilmente. Fica lá dentro. Fica ali dentro. Eu não vou ainda cozer as patas da Maria. Porquê? Porque eu prefiro primeiro pôr as asas. E depois quando colocar as asas. Nós. Temos mais. Certeza. Qual é. O sítio das patas da Maria. Mas as patas da Maria. Já estão feitas. Eu já tenho aqui. A minha outra pata feita. Vou colocar aqui. Mais ou menos. Na direção. Da outra. Fasta um pouquinho. E estão a ver. Já estão aqui. As patas da Maria. Vocês não estão a ver nada. Que eu estou a mostrar isto. Mas estou fora da câmera. Deixem-me lá. Levantar um pouquinho. Aqui a minha câmera. Para vocês verem. Estão a ver? As patas da Maria. Estão aqui. As patas da Maria. Já colocadas. Mas é como eu vos digo. Eu não vou cozer. Agora já. As patas. Porque eu acho. Que depois. Quando as asas. Estiverem colocadas. É mais fácil. De vermos o sítio. Que nós. As queremos. Como temos o arame. O arame é forte. Como eu vos disse. Tem que ser um arame forte. Depois ela agarra-se onde nós quisermos. Olhem. Vocês a ver ali. A minha desarmação. Vá. Vamos esconder. Não quer que vocês vejam. A minha desarmação toda. Só está bonitinha. À frente da câmera. Ali atrás. Está tudo desarrumado. Vamos lá. Mas a câmera agora fugiu. E eu. Deixei ver a minha desarmação. É só um bocadinho. De umas florinhas. Eu mostro outra vez. Não tem nada de mal. É só ali. Umas florinhas. Umas coisinhas. Pronto. Já está. Já chega. Um dia deste eu mostro tudo. Mas agora não. Agora está-me desarrumado. Então vá. Está aqui. Já estão aqui prontas as patas da nossa Maria trabalhosa. Que até nas patas ela é trabalhosa. E eu espero que estejam a gostar. Olhem-me a nossa Maria. Já tem um bico e uns olhinhos tão bonitos. Está a ficar muito bonita a nossa Maria. Então vá. Já temos aqui a nossa Maria. Quase. 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 Pronta. Ela pronta. Já está. Já temos as peças todas feitas. O que é que nos falta? Falta nos armar. As asas. A senhora as asas. Nós ainda vamos zoar aqui um bocadinho. Aqui a armar as asas da Maria. Então vá. Espero que estejam a gostar. Se gostaram. Curtam. Comenta. Compartilhem. Mostrem aí às pessoas que vocês gostam. Às vossos conhecidos. Amigos. Familiares. Inscrevam-se no meu canal. Porque a vossa inscrição é muito importante para mim. Para me ajudar a crescer. E a fazer mais vídeos. Que bonitos. E pronto. E fiquem bem. Fiquem com Deus. E até ao próximo vídeo. Para nós armarmos. Aqui as asas da nossa Maria. Vá. Tchau. Beijinhos.